assistindo nesta noite. É verdade. Beleza? Vamos de moda! Vamos de moda! Vamos de moda! Uou! A gente tá com ele. A gente tá com ele, Mariana. Porque tu não precisa disfarçar Pra que se enganar? Se a vontade que bate no peito Não quer nos deixar Compreta pra mim Se o que existe em seu coração É vazio, é mais Pra que eu pensei Se eu sei que seus olhos Não acabam me dizendo Moça Por favor, olha pra mim Moça Antes que o tempo te leve daqui Não dá mais pra suportar Eu preciso lhe falar O quanto eu te quero Moça Me arranque nesta solidão Moça Dá um jeito em meu coração Que diz que a sua vida É que eu sou sua avalição Pra cantar com a gente nesta noite João Moreno e Mariano Sejam bem-vindos mais uma vez A Brasília de Minas Eu tô aqui Não precisa disfarçar Pra que se enganar Se a vontade que bate no peito Se a vontade que bate no peito Não quer nos deixar Volta pra mim Se o que existe em seu coração É vazio, é paixão Pra que fingir Se eu sei que seus olhos Nunca vão me dizer não Moça Por favor, olha pra mim Moça Antes que o tempo te leve daqui Não dá mais pra suportar Eu preciso lhe falar O quanto eu te quero Moça Me arranque nesta solidão Me arranque nesta solidão Moça Dá um jeito em meu coração Que diz que a sua vida É minha e que eu Sou sua paixão Moça Por favor, olha pra mim Moça Antes que o tempo te leve daqui Não dá mais pra suportar Eu preciso lhe falar O quanto eu te quero Moça Me arranque nesta solidão Moça Dá um jeito em meu coração Que diz que a sua vida É minha e que eu Sou sua paixão Sou sua paixão Sua paixão Ei, moça, hein? Boa noite, João Moreno Boa noite, Mariano Boa noite Boa noite, Mariano